E aí pessoal, aqui quem fala é Felipe Três Balas com mais um vídeo de Yellow Pie E vamos continuar aqui nossa jornada, vamos continuar nossa série que tá da hora pessoal E antes de tudo eu queria mandar um salve aí pro Cauê Black White e pro Jean Lucas pessoal Salve aí manos E vamos lá pessoal, vamos ver o que vai rolar no vídeo de hoje Vamos começar como? Pedindo aquele dinheirinho maroto como sempre Beleza, o cara aqui não quis dar nada Eu não entendo porque a primeira porta sempre trava pessoal Sempre que eu aperto na primeira porta, o bagulho trava Aqui não tem ninguém Nem aqui, ah meu Deus eu quero um dinheirinho Pô, hoje a gente não arrumou nada E olha aqui mano, tô precisando viu Porque no último vídeo pra quem não sabe Eu instalei o motor aí no carro E gastei quase todo o meu dinheiro galera Bem, vamos levar o carro lá pra Pra... pro posto de gasolina Pra gente vender umas coisas E também pra mim dar uma lavada no carro que tá bem sujo né galera Eita, estourou mais um pneu Ou acabou de estourar de novo o pneu Que tinha estourado no último vídeo né pessoal No último vídeo estourou um pneu Véio Ainda bem que eu tenho os pneus no porta-mala Assim eu não vou precisar gastar o pneu Vamos subir aqui essa cidade Eu achei ela bem da hora Esse formato dela aqui Tô sentindo que o carro tá mais forte Pra subir subidas também galera Com esse motor aqui Aí cheguei aqui no posto de gasolina Dá aquela lavada no carro galera Até que não tá muito sujo né Tá sujo pra caramba na real Mas já esteve pior viu pessoal Não tá no máximo sujo Que eu já deixei o carro O carro já ficou bem mais sujo na minha mão Bem, acho que eu não esqueci nada As rodas ali estão sujas Mas elas estão furadas né Então meio que não importa E olha só como ficou a posição do carro Por causa das rodas furadas Ficou empinadão pra frente galera Vamos trocar essas rodas aí Rapidão Um lado já foi E agora o último lado aqui Show de bola O carro tá zerado agora Nossa tem bastante coisa pra vender aqui hein galera Vou dar uma mexida no motor aqui Porque tá soltando as fumaça né Vou usar aqui meu Kit de reparo que eu já tenho aqui no carro É pessoal Tem umas coisas aqui no motor Que não dá pra arrumar Porque é o máximo Que a ferramenta consegue arrumar né pessoal Deixa eu pegar lá As cestas Pra mim Começar a vender os negócios Olha Essa peça aqui Custa 35 Pra vender essa peça Que eu tô segurando na mão Muito bom Eu vou vender essas partes grandes Primeiro Pegar isso daqui Isso daqui E isso daqui Beleza Só que eu ganhei 49 conto Galera Bora Pegar as caixas ali E a carteira Pegar aqui a carteira Acho que vamos tirar um 100 conto Ou mais hein Mais de 100 conto Muito bom 53 Agora que a gente vê Ó 130 galera Aí ó Já tamo com uma nota aqui Na carteira Que legal E olha só Pneus Que eu sei lá Se eu queria comprar Mano Eu queria trocar Todos os pneus do carro Viu Mas Sei lá Eu acho que é um desperdício De grana Pessoal Que que vocês acham Deixa aí nos comentários Porque tipo Pneu a gente acha Nos carros Toda hora Quase Aí Esse eu fico Com esse pneuzinho Ruim mesmo Mas quando tá chovendo Ou na terra Eu sofro Porque o carro Fica Muito ruim Vambora Agora Galera Nem vou passar Na loja do Lyca Porque eu tô ligado Que não dá Eita Quase bati o carro Tô ligado Que não dá Pra gente Comprar Quase nada Esperar Juntar Um dinheiro Bom Beleza Pessoal Cheguei Aqui Na Alphan Na Fronteira E bora lá Vou ver Se eu pego O caminho Mais longo Pessoal Porque Agora que o carro Tá correndo Né Vamos pegar Os documentos A gente faz Os caminhos Longos Bem rápido Hoje o cara Vai dar Uma verificada Aqui Tem vezes Que ele não Verifica Pessoal Tudo em ordem Sempre tá Né mano Vamos pegar Ruim na chuva Pessoal Não gosto Não Ainda mais Que eu acho Que a gente Já chegou Naquele País Que é Todo Montanhoso Tudo ruim De ir Que eu Caio Nos Bug Não sei Se vocês Estão Ligados Que é Um País Que eu Sempre que Eu vou Pra ele Eu caio Nos Bug Mas a Pista Vai tá Toda Ah Estourou Um pneu Na Frente Aí Ó Eu falo De não Comprar Pneu E olha O que Acontece Comigo Galera Ah Não Não Por Que Bem Vamos Aí De pneu Estourado Mesmo Né Estourou Na Frente Agora É Só Subida Não Devia Ter Pegado O Caminho Mais Longo Tá Até Que Tá Suave O Carro Tá Subindo Rápido As Ladeiras Por Causa Do Motor Então Tá Até De Boa Só Que Vai Demorar Um Pouco Essa Viagem Viu Ai Peguei Lama Vé Nossa Não Acredito Galera Ah Voltou Nossa Senhora Capotei O Carro Mano Eu Peguei Uma Poça De Óleo E Escorregou O Carro Não Teve O Que Fazer Vé O Caio Ainda Bem Que O Carro Voltou Ao Normal Nossa Isso é Louco Essas Poças De Óleo É Fogo Escorrega Pra Caramba Por Enquanto Nada De Caixa Já Tô Triste Já Mano Quero Muito Achar Vamos ver O que Temos Aqui Uma Salsicha Que vale Nove Conto Tá aumentando O preço Da Salsicha Continuar Viagem Aqui Vamos Ver Se Eu Passo Por Esse Mapa Sem Cair Nenhum Bug Pessoal Se Eu Não Cair Nenhum Bug Vai Ser Muito Louco Ó Um Bug Pequeno Mas Já Tem Já Rodamos Bastante Com Esse Carro Pessoal Assim Eita Acho Que Explorou Outro Pneu Na Frente Pessoal Eita Devia Ter Comprado Os Pneus Lá No Posto Tô Achando Que Eu Vou Fazer Isso Pessoal Comprar Dois Pneus Na Frente Da Frente Né No Posto De Gasolina Que Vai Ter No Medio Do Caminho Ainda Bem Que Eu Não Escolhi A Rota Que Tava Com Chuva Pessoal Porque Já Pensou Eu Pego A Rota Com Chuva Com Carro Com Dois Pneus Da Frente Furado O Carro Não I Mais Olha Embalo Que Eu Peguei Deixa Eu Brecar Senão Vai Fazer A Curva Ó Fumaceira Que Fica Atrás Fé Louco Olha Uma Caixa Bem Na Curva Aqui Duas Caixas Ô Louco Olha Esse Rastro De Fumaça Cê É Doido Nossa Essas Caixa Aqui Tomara Que Tem Coisa Boa Várias Salsichas Da Hora Que Salsicha Tá Custando Nove Conto Então Tem Bastante Aí Sim Deu Bom Olha Só Porta Mala Cheia De Salsicha Agora Vamos Ver O que Tem Nessa Três Vinhos De Quarenta Conto Agora Sim Gostei Hein Pessoal Nossa Vai Valer A Pena Com Certeza Eu Vou Trocar Os Pneus Do Carro Quando Chegar Lá No Posto Ou Sempre Que Eu Entro No Carro Eu Saio De Volta Sem Querer Nossa Que Descida Louca Nossa Tá Nublado Aqui É De Novo Entra No Buraco Aqui Pessoal Vai Como A Frente Tá Baixa Né Do Carro Por Causa Do Pinho Furado Ele Fica Entalando Vou Tentar Evitar Mais Os Buracos Nossa Não Tô Vendo Nada Agora Tá Bem Nublado E Tá Ficando Escuro Então Vou Ligar 210 Km Faltam Pegando Uma Retona Aqui Finalmente Olha Que Legal Olha A Caixa Vamos Ver Vamos Ver Remédios De 8 Conto Tá Bom Tá Bom Mano O Que Vim É Lucro Acho Que Ali É O Posto Galera Vou Vender Tudo Que Tá No Carro E Talvez Trocar Os pneus Né Pessoal Que Temos Aí Nesse Posto Só Sei De Uma Coisa Vou Dar Uma Checada Na Bateria Que Eu Tô Com Medo Dela Morrer Mano Ainda Tá Aí Um Pouquinho Carregada Tem 67% Até Que É Bastante Né Pegar Duas Caixas Dessa Aqui Ah Olha Só Que Burrice A Minha Tô Com Carro Desligada É Gastando Energia Da Bateria Por Causa Da Luz Do Farol Que Eu Deixei Ligada Vamos Lá Vender Tudo Isso Daqui Quanto Vocês Acham Que Vão Dar Eu Chuto Uns Duzentos E Pouco Pessoal Vamos Ver Eita Só Aqui Já Deu Já Deu 175 Acho Vai Dar Quase 300 Então Ah Deu 250 É Tá Bom Ó Nossa Que Isso Já Estamos Com 426 Isso É Louco Olha Aqui Tem Pneu Nuro Será Que Eu Compro Pessoal E Esse Esse É De Terra Só Temos Dois De Terra É Mais Caro Pneu De Chuva Mas Dá Pra Comprar Todos Olha E E Agora Não Faço Mano Acho Que Vou Pegar Pneu De Pneu De Chuva Vou Colocar No Carro Vou Vender Aqueles Pneus De Da Traseira Do Nosso Carro Que Estão Teoricamente Bons Tá Ligado Eu Quero Pegar Aquele Pneu Mas Tá Difícil Viu Aí Pagar Moça Aqui Sobrou Um Dinheiro Bom Vamos Vamos Lá Fazer O Pick Stop Nosso Carro Pneu Lixo Eu Jogo Aqui No Canto Mesmo Será Que A Moça Vai Querer Comprar Esse Pneu Aqui Ah Tá Por 7 Conto Ela Vai Aceitar Eu Acho Vou Deixar Aqui Na Frente Esse Aqui Pra Botar E É Da Hora Né A Roda Que Acompanha O Pneu É Diferente Beleza Show De Bola Galera Vamos Tirar Isso Daqui Né Dá Aquela Reparadinha No Motor Que Tá Soltando Uma Fumaça Braba Ó Beleza Caramba Muita Coisa Do Carro Estragou Aqui Tô Achando Que É Culpa Do Daquele Tombo Que Eu Levei Que Deixou O Carro Caído É Cê Louco Vamos Ver Se A Moça É Aqui Pra Ficar Suave Aí Ela Compra Vamos Ganhar 14 Conta Aí Tá Ótimo E Vamos Embora Galera Agora Sim O carro Tá Andando Merda Olha Olha Merda Que Eu Fiz Toma Um Pneu Olha Só O que A Gente Achou Aqui Um Carrinho Ó Já Temos Pneus Aqui Que Eu Vou Levar Pra Pra Cidade Pra Vender Lá Um Motor Legal Um Motor Pra Levar Também E Uma Caixa Vou Colocar Esse Motor Bem Aqui Aí Vamos Abrir Nossa Caixa Aqui Vambora Só Ver Se Não Tem Mais Um Pneu Aqui Né Que Eu Nem Dei Uma Olhada Tem Não Continuar A Viagem Aí Agora Sim O carro Tá Andando E Olha Isso Pessoal A 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 Agora O carro Tá Acelerando Demais Aí Pneuzinho Bom Motor Arrumado Tá Muito Bom 140 quilômetros Pra gente chegar Eu vou subir direto aqui Porque Eu não quero saber o que tem do outro lado Opa, parece que por aqui não dá pra passar Vamos ter que voltar mesmo Nossa, pior como é que eu volto Não dá pra enxergar nada Nessa fumaça Tô enxergando nada Tô dirigindo como Tentando ver alguma coisa aqui Por enquanto eu subi de boa Nada de bug pra me cair É sempre numa subida dessa Que eu travo num bug, pessoal Nossa senhora Até dá uma resinha aqui Olha essa subida Tô suave Passamos aqui Dessa subida enorme Agora se bobear É só descida Tchau, tchau Tchau, tchau E daqui Eita, nós Deixa eu ligar aqui o limpador de para-brisa E jogar uma aguinha no No vidro, porque, véi, isso é louco E agora, por onde, galera? Vou por aqui, véi Meu Deus, parece que eu voltei pro mesmo lugar Muita fumaça, galera Nossa senhora Mas já estamos subindo de novo Caraca, pessoal Parece que eu passei duas vezes pelo mesmo lugar, véi Como assim? Vamos lá, mano Parece que eu dei uma volta em círculos, véi E sabe o que eu tô achando? Que é isso mesmo Nossa Não acredito, galera Eu dei uma volta em círculos, véi Olha eu passando pelo mesmo lugar que eu passei antes Eu acho que é o mesmo lugar, véi Ou será que não? Não lembro dessa pedra aqui O tanque de gasolina tá esvaziando, véi De tanto que a gente já andou Meu Deus Ué Não era o mesmo lugar, não, véi Olha aqui A cidade Nossa Bem, pessoal Vamos procurar lá o hotel Que deve ficar lá embaixo, né Caraca, muito parecido, véi Que engraçado Essa viagem demorou, viu, pessoal Nossa senhora Loginha do like Vou até logo aqui embaixo Nossa Nossa, depois eu tenho que no próximo vídeo Eu tenho que subir tudo de novo Pra vender as coisas, véi Devia ter vendido agora, né Mas fazer o que? Vamos deixar pro próximo vídeo Deixa eu subir aqui Aê É O carrinho foi desgastado Hoje, hein, galera Vamos ver quanto que vai ser aqui, ó 35 contas A gente vai ficar com 300 reais Certinho E vamos lá pro quarto Lá em cima Bem, pessoal Ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Não esqueça De deixar o like Compartilhar pros seus amigos E se for novo no canal Se inscreva Pra mais vídeos, pessoal E é isso Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho